Meninas, agora eu vou ensinar pra vocês, o assunto é sério, hein gente? Eu vou ensinar pra vocês o que vocês vão fazer pra aproveitar aquele toquinho, aquele restinho de elancalite que você comprou e não sabe o que fazer com ele. E ainda falo mais, que me trouxe muito dinheiro. Rica? Não fiquei, é claro. Aonde é que fala que trabalhando a gente fica rica, hein? Não é bem assim, né? Mas que me ajudou a pagar a minha casa, me ajudou a sustentar a minha filha, tá entendendo? Mãe solteira, lá atrás, lá atrás, lá atrás, estava há três anos. Só que eu vou ensinar pra vocês um modelo novo. Eu quero ensinar pra vocês o modelo que eu fazia lá no passado. Mas como as coisas mudaram, os modelos de bolsa mudaram, tá? Então eu quero que vocês aprendam a fazer esse modelinho aqui, desenhado por mim mesma. Tá entendendo? Porque eu sou tipo Prada, né? O diabo veste Prada, não é? A marca é de Adriana. Caraca, eu desenhei esse modelo em sala de aula. Fiquei pensando, que modelo eu posso estar fazendo? Em infantil, tá? Criança hoje usa celular, né gente? Então tem que ser uma bolsinha maior. E que vocês vão poder fazer gastando pouco. A única coisa que vocês vão precisar pra fazer essa bolsa é o velcro. Esqueci o nome, é o velcro. Então olha só, a bolsa, o molde, que tá disponível pra venda, tá gente? Tá aqui ó, cortado no TNT. Mais o velcro, caô, eu tô gravando. Mais o velcro. E vamos começar, né? Então, como gravação de primeira parte, que eu quero que vocês façam assim. Comece junto comigo, né? Pra se animar, gente. Vamos se animar? Vamos fazer? Então tá bom. Quem tem essa possibilidade de pegar isso aqui, visualizar e cortar, faz assim gente, ó. Corta uma parte só, mas na hora de cortar, corta aberto. Olha aqui como é que fica. Tá? Eu vou ensinar pra vocês o pulo do gato. Estão preparadas? Estão preparadas? Então vamos começar. Então olha aqui, eu vou pegar esse velcro aqui, que tá muito velho. Eu não faço bolsa, né gente? Mas eu quero ensinar pra vocês, já que eu tô recebendo muitos elogios. O meu canal tá bombando com essa história de ensinar. Eu vou cortar aqui o velcro. O velcro é o fecho da bolsa, tá? Ó, vocês podem estar marcando a bolsa, fazendo bonitinho, que nem a gente vê todas as blogueiras fazendo, sabe? As blogueiras fazem tudo marcadinho, bonitinho, direitinho. Mas a Adriana não, tá? Então olha aqui, ó. Você pega aqui, faz assim, sabe? Ou pega a tesoura. Pega a tesoura. Faz assim, dá uma chave aí, já. Faz assim. Tesoura. E aí marcou o meio. Marcou o meio, você vem com velcro. Ó, botei o velcro e vou costurar. Primeira parte, gente, é botar o velcro. Botou o velcro. A gente vai se despedindo pro próximo vídeo, tá? Que eu vou gravar isso em partes, porque a gravação é extensa. Vocês viram aí, ó. Zig-zag. Zig-zag não, retrocesso. No começo, retrocesso no final. Não pode esquecer. Botei um lado. Agora eu vou pro outro, na marcação, no meio. Rente. E vou colocar o outro lado. Parece que não tá certo. Vamos medir. Tá certo. É muito importante, gente, pra fechar a bolsa. E a máquina que não quer acelerar meu processo, fugiu a linha. Com certeza a linha deve tá errada aqui, ó. Tá errada. Já tem que passar por aqui. E agora eu não sei como é que eu faço pra poder puxar essa linha rápido, sem ter que ficar sofrendo. E o retrocesso do início e do final. Então, essa aqui é a primeira parte. Como eu não deixei o pano cortado pra fazer a bolsa, eu vou me despedindo por aqui, falando pra vocês. Gente, querem aprender a fazer um negócio lucrativo, rentável, com sobra, que tu não vai gastar nada? Vamos aprender a fazer essa bolsa aqui, que é a segunda parte da gravação. Se inscreva no canal, você que chegou agora, eu tô te olhando, hein? Se inscreva no canal, porque senão, ó, a chibata chega aí e bate, ó, na guerreira. Tô brava, hein, gente? Tô brava. Tô no Revolts. Tá bom. Então, beijo. Se inscreva no canal, deixe seus comentários e não esqueça de dar like. Bye, hein?